Boa tarde telespectadores do Colégio Educar, tudo bem com vocês? Nós repórteres devemos usar as máscaras diante das câmeras devido à pandemia. Hoje, no colégio, nós temos um convidado especial, a múmia. Senhora múmia, você mora no Egito? É. Sua casa é como a nossa? É, já, sim. Uma pirâmide, né? Ah, quando você morreu, eles embalsamaram você? Nossa, informação importante, né, gente? E quando você entrou aqui no nosso colégio, você sentiu falta das crianças? Ah, é verdade. E ela está dizendo que vocês fizeram muita falta, estão fazendo muita falta. Bom, pessoal, nós trouxemos aqui hoje esse convidado especial para dizer que nós estamos iniciando nossa nova apostila de língua portuguesa, onde nós temos a história de uma família que vai ao Egito e conhece as pirâmides e as múmias. Então, vocês farão a leitura deste texto, tá? Das páginas 7, 8 e 9 e vão se divertir com essa história, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso novo entrevistado dessa semana e façam a leitura para curtir essa história. Um beijo para vocês! Um beijo para vocês!